Fala galera, beleza? Como é que vocês tem colado seus brackets? Usando altura de X de colagem, centro de coroa clínica como referência ou smile arc? Bom, independente da sua filosofia de trabalho, uma regra vai se aplicar, que é observar se os dentes não tem desgaste nas pontas. Imagina, por exemplo, um canino com 3 ou 4 milímetros de desgaste. Se o ortodotista já no momento da colagem descontar os 3 milímetros de desgaste, ele vai fazer duas coisas importantíssimas para o paciente dele e para os colegas que estão envolvidos no caso. Ele vai regularizar as margens gengivais, mantendo uma proporção ideal e vai possibilitar que a reconstrução do canino seja feita de forma ideal. Ter essa visão multidisciplinar torna muito mais fácil a conclusão dos seus casos, seus pacientes têm resultados mais estéticos, estáveis e você vai ter muito mais sucesso clínico. Atenção para essa dica e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!